Quando me era pequenina Na minha berça, o cabo verde Terra de meu Minha mãe tá ninaba-me Com sua linda voz No dia de soldado Meses também anos também De terra em terra Mãe sempre tá cantando Passei com Deus cintado Na regaça abraçado Da ouvir seu mãe cantar De coração aberto Com violão de perto Da fazer seu voz brilhar Com violão de perto Tempo tá bem Tá passar Mãe sempre tá cantando Mãe sempre tá cantando De coração aberto Com violão de perto Tá fazer seu voz brilhar Oh, quando me era pequenina Na minha berça, o cabo verde Terra de meu Minha mãe tá ninaba-me Com sua linda voz No dia de soldado Mãe sempre tá cantando Mas estarem anos também De terra em terra Conviver longe de bom Mas sempre então lembrar Cheguei as emoções Que as melodias de saudade Que ficam no coração